Imagina um lugar que tenha mais turistas do que população fixa. Um lugar em que as pessoas estão lá a passeio, a trabalho, enfim, mas estão lá por pouco tempo, seja maior do que os que moram lá de verdade. Agora, imagina que o número de turistas seja duas vezes maior do que a população fixa. Três vezes, cinco vezes, dez vezes, trezentas e quatro vezes. Isso é a realidade em alguns países e também em algumas cidades aqui do Brasil. Eu sou o Olavo Soares, esse aqui é o canal Esclave, e no vídeo de hoje você vai conhecer lugares que tem mais turistas do que moradores. Um dos países que tem mais turistas do que moradores é a Islândia, aquela ilha isolada lá no norte do nosso planeta, lá no Oceano Atlântico. A Islândia passou nos últimos anos por uma verdadeira revolução no seu turismo e viu o número de visitantes ir lá pro céu. Em 2016, foram cinco vezes mais turistas internacionais do que moradores. Vamos em números. Naquele ano eram 330 mil habitantes e chegaram até o país 1,7 milhão de turistas. E aí, só um parêntese rápido, né? Essas horas que a gente consegue perceber como o Brasil é um país gigante e muito populoso. A Islândia, o país todo hoje em dia, tem 357 mil moradores. Isso é menos gente, por exemplo, do que Bauru, São Paulo, Petrolina, Pernambuco, Maringá, Paraná e por aí vai. E aí, por conta desse parêntese que eu fiz, talvez alguém que esteja vendo o vídeo pense assim, ah, mas a Islândia também não é comparação, né? A Islândia é muito pequenininha, é muito fácil colocar mais turistas do que morador lá. Olha, pode até ser, viu? Mas eu vou falar outros países em que isso acontece e vocês vão ficar surpresos. Dos 50 países que mais receberam turistas internacionais em 2018, em 12 deles, o número de visitantes superou o de moradores fixos. 12,50, é uma grande marca. Vamos ver então quais são esses países. Irlanda, com 10,9 milhões de turistas e 5,2 milhões de moradores. Suíça, 11,7 milhões de turistas e 8,5 milhões de moradores. Dinamarca, 12,7 milhões de turistas e 5,9 milhões de moradores. Singapura, 14,7 milhões de turistas e 5,9 milhões de moradores. Croácia, 16,6 milhões de turistas e 4,1 milhões de moradores. Holanda ou Países Baixos, 18,8 milhões de turistas e 17,4 milhões de moradores. Emirados Árabes, 21,3 milhões de turistas e 9,9 milhões de moradores. Portugal, 22,8 milhões de turistas e 10,2 milhões de moradores. Áustria, 30,8 milhões de turistas e 8,9 milhões de moradores. Itália, 64,5 milhões de turistas e 61,1 milhões de moradores. Espanha, 83,7 milhões de turistas e 47,1 milhões de moradores. E por fim, a França, o país que mais recebe turistas no mundo, com 89,4 milhões de turistas internacionais e 68,3 milhões de moradores. Vocês viram aí, né? Holanda, Espanha, França, Itália, tudo país importante, tudo país de relevo na política mundial. A gente viu então os números absolutos de turistas internacionais e também de moradores e aí cabe também ver os proporcionais, né? Será que a gente vai achar um caso tão escandaloso, tão significativo quanto a Islândia em que são 5 vezes mais turistas que moradores? Não, como a gente está vendo aí. Nessa turma dos 50 maiores destinos internacionais do mundo, o que tem a maior presença proporcional de turistas na comparação com a população geral é a Croácia, com 3,95 vezes, quase 4 vezes. Depois vem a Áustria, com 3,47, Singapura, com 2,49, Portugal, com 2,24 e o quinto lugar é empatado entre a Dinamarca e os Emirados Árabes, ambos com 2,15. Por falar em Emirados Árabes, essa discrepância entre moradores e turistas e tal não acontece só com o turismo internacional, não. Tem também relação aos residentes, aos moradores. Isso porque os Emirados Árabes são um país em que há mais estrangeiros do que nativos morando por lá. E, ó, não é pouca coisa não. 88% da população dos Emirados Árabes é formada por estrangeiros. É mole? Mas, ó, se você achou muita coisa esses 3,95, 3,47, até mesmo os 5 da Islândia que a gente viu aí na comparação entre turistas e moradores, saibam que isso não é nada em relação ao que vai vir agora pro Brasil. Se prepara. Mas antes de falar do Brasil, eu vou lembrar todo mundo de deixar um joinha aqui no vídeo. Também avisar os que não são inscritos que se inscrevam no canal, contribuam com a sua inscrição. Dá um toque também que a gente tá com um clube de membros do Esclave. Por apenas 5 reais por mês, você pode ajudar esse projeto a crescer e ter o seu nome em destaque no fim do vídeo. Mas se não puder ou não quiser contribuir financeiramente, não tem nenhum problema. E o último toque que eu vou dar é convidar vocês pra acessar o site do Esclave, que é o canalesclave.com.br. Valeu! Então, vamos lá falar do Brasil. Uma das cidades em que isso não acontece, em que a gente não tem mais turistas do que moradores, é o Rio de Janeiro, que é o nosso principal destino turístico. Isso porque a população do Rio é muito grande. São 6,7 milhões de habitantes. Mas a gente tem 30 cidades que receberam pelo menos 15 vezes mais turistas do que a sua população fixa. Isso mesmo, 15 vezes mais. Sem enrolação, vamos ver quais são as nossas cidades. Então aí os municípios, e esse número ao lado deles, é a proporção entre turistas e moradores. Então, por exemplo, pra Ilha Cumprida de São Paulo, o vigésimo lugar, o número é 19. O que quer dizer que a Ilha Cumprida recebeu 19 vezes mais turistas do que a sua população fixa. Agora vamos destacar o top 10, os 10 maiores da lista no mapa. E vamos destacar agora o top 3, os 3 municípios que mais receberam turistas na comparação com a sua população fixa. O terceiro lugar é de Gramado, no Rio Grande do Sul. Gramado fica na Serra Gaúcha e tem uma população de 36 mil habitantes. É um destino muito procurado, principalmente no inverno, por conta do frio que faz lá, na sua arquitetura e também na sua gastronomia. O segundo lugar vai pra Fernando de Noronha, o famoso arquipélago. Noronha é tido como um dos lugares mais bonitos do mundo, de uma beleza incomparável e tem 3.140 habitantes. Vale destacar que Noronha não é um município e sim um distrito estadual vinculado a Pernambuco. É isso mesmo, Pernambuco. Apesar de Pernambuco não ser o estado mais perto de Fernando de Noronha. Quer entender por que isso acontece? Clica aqui. E pra fechar, o município número 1 no descompasso entre a população e o número de turistas é Rio Quente de Goiás. Rio Quente tem menos de 5 mil habitantes e já recebeu 304 vezes isso de turistas em um único ano. Rio Quente é uma cidade vizinha de outra bem mais famosa, Caldas Novas. Ambas são célebres por conta de suas águas quentes e de seus resorts de grande porte. Vou apresentar a vocês as fontes dos dados que eu estou citando aqui. As informações sobre o turismo no Brasil são de um relatório produzido em 2016 por uma empresa chamada Geofusion. Já as informações sobre o turismo internacional são de um documento da Organização Mundial do Comércio. Por fim, os dados sobre a população internacional, a população dos países, eles são... da CIA. Isso mesmo, da CIA. Sabe a CIA, aquela agência que falam que derrubou governo, que faz muita coisa, por aí vai então. A CIA tem um relatório secreto sobre todos os países do mundo. Você quer conhecer esse relatório? Que é super completo. Diga aqui, ó. Vai rápido, não descapague. Vai lá, vai lá.